Música Essa hiperfragmentação dos blogs, das páginas, que se articulam às vezes momentaneamente numa campanha, que se articulam momentaneamente em torno de um meme, que se articulam momentaneamente em torno de uma causa, elas são decisivas para a gente não ficar insistindo só que nós estamos, enfim, sob o modelo da mídia de massa em relação ao qual nós reagimos. Eu acho que o ministro foi muito feliz e as críticas que foram feitas a essa mimetização, digamos, dos grupos progressistas em relação às narrativas, porque isso é uma realidade. Não adianta fazer a Globo de Esquerda, não adianta pensar na redemocratização dos meios de comunicação, com as mesmas linguagens, com a mesma estética. Isso eu acho decisivo. Então, uma experiência que nós fizemos esse ano dentro da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, lá no MIC, onde eu estou, foi justamente essa experiência com os pontos de mídia livre, o terceiro edital, depois de muito tempo. E o que apareceu em termos de propostas foram mil inscritos no Brasil. É muito surpreendente, porque você tem mídia índio, mídia quilombola, mídia ligada a terreiro de candomblé, uma diversidade na comunicação, na estética e na linguagem que apresentam a gente um quadro extraordinário de potencialidade. Claro, eles podem ser tão invisíveis, são pequenas, estão hiperfragmentadas, mas hoje existe a possibilidade, nós temos as ferramentas de produção de uma comunicação afetiva, virótica, memética, por onda, que não é mais a cultura de massa, simplesmente. Então, a gente tem algumas questões ligadas a essa nova ecologia das mídias, que eu acho bacana depois a gente aprofundar e tratar, porque não se trata de dizer, não há nada de novo sobre o front. Amém.